Oooooooi Este é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Nárnia Manana, manana, manana A maioria das amigas da minha Manana, manana, manana Olha as amigas da minha Isto é algo que tuga querer e não o meu Oh, nanana, oh, nanana A maioria das amigas também Isto é nada, o meu Nanana, oh, nanana Olha só o chico da minha Isto é algo que tuga querer e não o meu Oh, nanana, oh, nanana Oh, nanana, oh, nanana, oh, nanana Oh, nanana, oh, nanana, oh, nanana Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.